Para nunca deixar o seu rei exposto, para não tomar cheque de graça. Porque eventualmente, filho, esse cheque pode virar um cheque mate. Mas o maior aprendizado de tudo, é que se você perder, e tiver uma Glock, você nunca perdeu. É isso, filho. Essa era a lição mais importante. Se ninguém viu você perdendo, você sempre venceu. Eu nunca... Eu nunca...